Fala galera, povo de Deus, estamos aí com mais um vídeo Então, hoje nós vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 23, versículos 11 e 12 Pega sua Bíblia lá, se você não está com a Bíblia aí, dá um tempinho Baixe o aplicativo da Bíblia no celular, é muito legal, eu aconselho Diz assim, ó Porém, o maior dentre vós será vosso servo E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado Então, é o que diz a palavra de Deus, que o que quer ser o maior no meio de nós, vai ser nosso servo Está falando aqui, não é o que estou dizendo, é a palavra de Deus E aquele que a si mesmo se exaltar, Deus vai humilhar E aquele que se humilha com o coração quebrantado diante de Deus, diante dos pés da cruz, dos pés de Jesus Vai ser exaltado pelo próprio Deus, em nome de Jesus, amém E o louvor de hoje, é aquele louvor quebrantado Fazer um cover do louvor quebrantado Do... não lembro quem canta, mas é esse louvor, é bem legal Quer ver? Juninho Afran É o nome do cantor Eu olho para a cruz E para a cruz eu vou Do seu sofrer participar A sua obra vou cantar Meu salvador Na cruz mostrou O amor do Pai O justo Deus Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O seu amor Aleluia Quebranta, Pai, os nossos corações Em nome de Jesus Merecida Merecida a vida De graça recebi Por sua cruz Da morte nos livros Trouxe minha vida Eu estava condenado Mas agora pela cruz Eu fui reconciliado Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O seu amor Impressionante É o seu amor Me redimiu E me morreu E me mostrou O quanto és fiel Impressionante É o seu amor Me redimiu E me mostrou O quanto és fiel Impressionante Me redimiu E me mostrou O quanto és fiel Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O seu amor Ele mesmo Venha nos exaltar Em nome de Jesus Fica com Deus Amém 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 E me partiu